Oi galera, beleza? Eu sou o Julio, bem-vindos ao canal do Shark. Galera, a gente vai de Brawl Stars aqui e vamos tentar subir o troféu, mano. Tamo aqui com encurralados, mano. É, modo de montar robô aqui. Então, vamos ver se vai dar bom. Então, galera, é mais ou menos bom pra esse modo. Tem muita proteçãozinha, galera, então, não tem tanto campeonato. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, meu amigo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E o Frank dele tá jogando muito Porque tá travando essa equipe Ele já conseguiu mais um papo Você vai ter que jogar Como que eu não consegui dar um golpe? É pra levar, pra levar Beleza, quatro prafusos pra gente Quatro prafusos É primo É primo Não, mano, porque levou A gente conseguiu, né? Vamos vocês também E já temos um parafusos É primo Vem o dano ali Vai, vai E o que ele já tá vazio pra ele O que ele já foi destruído O que ele já foi destruído O Primo! Cara como ele levou faltando um! Só de dano! O Primo está aqui! O Primo! Caraca mano, sozinho! Cadê de equipe? O Primo está aqui! O Primo está aqui! A gente tem que segurar, porque a gente já tem o parafuso e vai ser GG! Os parceiros tem que segurar o robô deles! Hahaha! Os parceiros estão acertados! Os parceiros estão acertados! Vamos tirar a cor do trono! A gente está bem! Esse é o último lado! A construção vai ser a nossa! Tenho quase certeza que vai ser o robô nosso Caraca, o cara levou na corrida Mas beleza, nosso robô cai Acho que tem que ser o robô O show must go 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 Ah, mano, não deu tempo, velho 35%, eu não entendi como que a gente perdeu, velho Nossa, eu não entendi isso, sério O show must go É o show must go O que que é isso, galera? O que que é isso? Vamos pra dar uma zoom aqui. Mano, não deu pra entender, velho. Como o cara levou a gente. O primo dele estava muito, muito forte, mano. E minha equipe brisou no final. Não é possível. Era só ter segurado os caras. Deixar nosso roubo bater. Os caras não conseguiram fazer isso. Que foda, que foda, família. Vamos tentar levar mais uma aqui. Pra não ser no prejuízo. E... Cara, eu tô chateadão. Ó, pegamos novamente. Cara, nosso parceiro não conseguiu travar ninguém com o Frank, mano. Jogou muito mal com o Frank essa partida. Jogou muito mal. Jogou muito mal. Cadê o Frank? Eu tô parando ali. Eu não posso fazer o outro. Vai ter o parafuso pra gente? Não posso fazer ele também. É, ligamos que foi no limite ali, né? Mas os caras estão com o parafuso também agora. Então, deu ruim. Vamos pegar mesmo, né? Ah, 15% pelo menos, é. Mais 15% de dano. Parafuso pra cá, parafuso pra cá. Vem, vem. Vindo, por favor. Vindo, por favor. E aí, eu vou passar pra cima. Aí, eu vou passar pra cima. Aí, eu vou passar pra cima. Aí, assim. Aí, assim. Fizem uma ali, caraca, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 6. Aí, eu vou passar pra cima. Ó, assim. Ó, assim. Nossa, beleza. Achei a Gema. Ó, beleza. Nossa, beleza. Ai, beleza. Vamos. E, vamos. 20 segundos para o próximo robô 17, 18 20. 20. 20. 22. essa foi top de linha top, se os caras resolveram jogar de novo, a gente vai Gonzales não vai, o Snoop vai jogar, o Snoop vai jogar também não vai, então vamos cancelar aqui a gente vai ficando por aqui galera, e foi 2x1 dessa vez dá uma opção pra encancelar, dá uma opção pra encancelar, não deu opção pra encancelar caraca o time ficou meio, mais ou menos, hein mano, vamos ver o único parafuso que a gente teve foi que eu consegui só ficou um deles mano, e meu time não foi se eu vou levar o único cara que ficou, vai ver deixei um minado, deve ver que minha cadeia não tinha e aí e aí Caramba, cadê meu time, mano? A gente conseguiu o fone de um set aqui, e o parafuso ele escondeu, mano, dá para dar bom, hein? Muito pouco, muito pouco, muito ruim, caraca, tem que imitar aqui. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, eu vou ficar para cá. Conseguiu um custo mais ou menos. É, vamos levar ele lá, meu irmão. Ele bateu bem pouco mesmo, meu irmão. Bem pouco mesmo. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Olha, olha! Olha, olha... Olha sua... Olha... Oh! Não... Não, não acredito. Não acredito, mano. Olha a gente que eu vou ver aqui. Não acredito, mano. Não acredito, né? Se eu não conseguia pular lá, mano. A gente perdeu por porcentagem. Perdeu por porcentagem, né? Não dá, não. Perdeu por porcentagem, né? Não acredito, né? Eu perdi uma só. Vou tentar jogar mais um pra recuperar, ver se a gente chega... 2,860. Porque, mano, não acredito que a gente caiu. Jogando aleatório realmente é muito complicado, mano. Se a gente não tivesse dado aquele empate, tivesse ganho, o robô tinha subido. A gente tinha conseguido aquela porcentagem em mim. Nossa, esse eu vou fazer o possível pra ganhar, mano. Ah, mano. Tchau, Raiô, Gato. Tchau, Raiô, Gato. Mano, o ataque dele é muito forte. Ah, mano. Não, 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 não. O robô é nosso, porém, se tem três também, vai, porém, tem três e três e três. Tá de brincadeira mesmo. Tá batendo na base, tá batendo. Bateu um pouquinho. Não, 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 não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não.